Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Barça. Chegou o cartãozinho do Barcelona, acabou de chegar. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu sou Alexeiro Inovaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito, que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado Leandro, obrigado pelo seu apoio. Gente, chegou o meu cartão do Barça Internacional com a tecnologia contactless por aproximação pela bandeira Mastercard. Pena que o kit não é muito agradável, né? Você recebe o cartão neste kit aqui, que é esse envelope apenas, né? Desta forma aqui. Para um time desta magnitude que é do Barcelona, esperávamos então um kit, né? Feito pelo Banco BMG, o que não aconteceu, né? Você paga aí R$15,00 para receber o cartão e veio no envelope simples, normal, como um outro cartão qualquer. Então não teve um carinho referente ao cartão do Barcelona, né? Tá aí um cartão tão grande quanto o clube. Com o cartão meu Barça BMG você tem desconto de até 15% em produtos oficiais do clube na loja de esporte Centauro. E ainda conta com descontos exclusivos no mundobmg.com.br E aí tá mostrando as informações do cartão internacional, transferências gratuitas, saques ilimitados, cartão de crédito sem anuidade, né? Dinheiro volta para você com cashback. Tá? Então tá aqui para vocês as informações do cartão do Barcelona. Bem, para você pedir esse cartão você precisa ser cliente Meu BMG Digital. Você vai entrar na conta do Meu BMG no aplicativo, você vai preencher seus dados e vai ser aprovado na conta corrente do Meu BMG. Pronto. Vai aparecer para você um cartão aí do BMG, um cartão internacional da cor aí do Banco Meu BMG. E você poderá escolher então o cartão do Barça, pagando apenas R$15,00 para receber na sua casa. Não é um cartão pré-pago, é um cartão de crédito e débito. Múltiplo, débito e crédito, para quem tem limite na conta. Quem não tem, logicamente vai ser somente cartão de débito. Com esse cartão você pode fazer saque nos caixas 24 horas e saque e pague também sem pagar tarifa. Quando você recebe esse cartão e você desbloqueia ele no aplicativo, o outro cartão do BMG é cancelado. Ou seja, só pode ter apenas um cartão. A validade desse cartão é R$2029, ou seja, até R$2029 esse cartão estará valendo. Para que vocês entendam, nada mais é que a imagem do cartão do Barcelona sobre o cartão oficial do BMG, que é esse que eu estou mostrando para vocês. Então esse cartão aqui é uma cópia espelho do cartão anterior, só que com o desenho do Barça. Então a imagem do Barça é no próprio cartão. E aí vocês vão entrar no aplicativo Meu BMG, clicar em entrar e vai desbloquear o cartão, então caso assim tenha interesse. Ou não quer desbloquear o cartão, quer manter ele bloqueado e ficar usando o outro cartão, também é possível fazer isso. Não desbloquear o cartão do Barça e manter o cartão oficial. E aí você pagou R$15 para ter o cartão para guardar de coordenação aí. Tá bom? E no aplicativo você enxerga o cartão desta forma, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo comigo. Vai aparecer seu limite, o número da sua agência e conta, o seu nome em cima, e o cartão débito e crédito, no caso, porque eu tenho limite na conta do Barcelona. Você pode ver faturas, cadastrar em débito automático, faturas, Mastercard, surpreenda, segurança, você vai poder aí bloquear o cartão temporário ou perder meu cartão, vai receber outro. Histórico de cotação do dólar, vencimento da fatura e dê a sua opinião, são algumas das opções dentro da opção cartão de crédito do Barcelona Meu BMG. Na opção cartão virtual, você também pode gerar o cartão virtual para você compras online aí também com maior segurança. Bem, a conta é completa, já temos vídeo falando da conta, já falamos para vocês referente à conta do Meu BMG. Você tem a opção, no caso, de fazer investimentos também, fazer aí pagamento de contas, fazer transferências ilimitadas, saques, encaixe 24 horas de saque e pague, como eu falei para vocês. O cartão é internacional, portanto, você pode comprar ele em sites nacionais, internacionais, em aplicativos, usar fora do Brasil, com a maior segurança, porque o cartão tem o chip também, e você pode manter ele bloqueado e desbloquear a qualquer momento, sem nenhum problema para vocês, junto a este cartão. Atrás do cartão, vocês estão vendo aqui, BMG, o símbolo do Barcelona, 24 horas, saque e pague, aqui atrás do cartão, para que vocês tenham também conhecimento, como que eu recebo o cartão, atrás do cartão. Meu nome em cima aí, dos dados que está tampando, que é agência e conta do banco também, e o número do cartão, a disposição atrás do cartão também. Tá certo? Gente, está aí para vocês então, sobre o meu cartão, meu BMG, que acabou de chegar, do Barcelona, o cartão aqui, muito bonito, eu acho bonito, porque eu gosto do Barcelona, do time do Barcelona, eu acho legal, essas cores vermelho e azul aqui, coincide praticamente aí, com o símbolo da Mastercard, banco BMG, o símbolo do futebol clube do Barcelona, aqui, uma FCB, tecnologia contactless, chip também, legal, cartão top, 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 para ser usado aí, na versão débito e crédito, do meu BMG, tá? Então, é dessa forma que você vai conseguir, ter esse cartão, abrindo a conta do meu BMG digital, e solicitar o seu cartão aí, por 15 reais, você recebe este cartão, na sua residência, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês, tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso canal, cartões de crédito, alta renda, vamos para os abraços então? Um abraço de hoje, vai ver o meu amigo, Clóvis Juliano Júnior, Clóvis Juliano Júnior, assistindo o nosso canal, nossas lives diárias, nossos vídeos também, abraço meu amigo, Rodrigo Mesquito, Mesquitube, é, Rodrigão, que é dono hoje, do Banco de Brasília, hein? Um abraço, Rodrigo, Gianzinho Farias, é o Gianzinho, que é filho do Clóvis, um grande abraço, para você também, Anderson Vick, ligadinhos aqui no canal também, um abração, Anderson. Pessoal, eu espero que vocês, tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus.